Vocês estão perguntando aí de Lander, né? Saiu uma foto, um flagra de uma Lander e uma Silver Scooter, né? Pois é, vocês estão me perguntando, e aí tio Chico, será que vem? Ah, sei lá, velho, deve ser, né? Se botaram uma lona, botaram, sei lá, alguma manta ali para poder cobrir, pode ser, na minha opinião, deve ser um facelift, né? Deve ser uma mudança ali de facelift. Cobriram o motor, cobriram a zoa toda. E eu acho, a minha aposta é um facelift. Mudaram a cara da Lander, e só. E tipo um joinha assim, é isso. Para mim vai ser a Lander do Paquistão. Eu acho que vai ser um facelift. Tio Chico, o que é facelift? É um design novo, um redesenho da moto. É chamado facelift. Então quando você muda o design da moto, muda o desenho da moto, Então eu acho que vai ter o que estava planejado para o ano passado, e que não foi feito, por causa do recall, né? Lembrem-se que no ano passado a Yamaha perdeu muito dinheiro com o recall do tanque de combustível da Lander. Isso foi um rombo para a Yamaha. Foi um rombo mesmo. Porque eles tiveram que trocar tanques de combustível de 2019 até 2023. Então foi muito prejuízo. Então, na minha opinião, obviamente eu não tenho fonte lá da Yamaha nenhuma. Isso tudo é especulação minha que eu vou dizer agora. O do tanque não é especulação porque foi um recall. Mas o que eu vou dizer agora sim é especulação. Na minha opinião, eles atrasaram esse facelift, ou seja, esse redesign da Lander. Porque ano passado, eles optaram em não fazer isso exatamente pelo custo. Isso foi um rombo para a Yamaha. E você lançar uma nova moto, tem investimento envolvido, né? Tem, de certa forma, tempo que você tem que fazer uma linha nova de montagem, dependendo do que vai ser trocado. A gente não sabe se vai ser só carenagem. Se for só carenagem e mantiver a parte mecânica, então não é tão complicado assim. Mas você tem que mudar molde, você tem que mudar as coisas de injeção de plástico, né? E aí, na minha opinião, isso é bem especulação, a Lander deve vir com uma cara nova, deve vir com um farol com um bloco ótico igual utilizado, que é excelente, por sinal, na Tenere 700, na FZ15, na FZ25, na Crosser. Então vai ser um bloco ótico em LED, com aquele canhão que é excelente. E deve ter uma cara diferente, né? Acho que vai ficar mais bombadona. Mas será que eles vão melhorar a potência? Então eu acho que a Yamaha, ela vai manter a mesma coisa. Só vai mudar a cara da Lander. Na minha opinião, é isso. Vai continuar com 21 cavalos, e vai ter um design diferente. Mais nada. Pode ser que a Lander venha com cara diferente, pode ser. Pode ser que ela venha com motor diferente, pode. Mas eu não estou apostando nisso. É a minha aposta, tá? Tomara que eu esteja errado. Tomara. Mas eu prefiro não criar expectativas para a Yamaha, porque eu não me decepcionarei. E acho difícil a Yamaha botar um motor novo agora. Eu acho difícil. Eu acho que eles vão reaproveitar esse motor até. Até onde dá. Vão espremer até onde dá, por causa do custo, né? Tá difícil, gente. Tá difícil. Essas montadoras, elas não querem gastar muito, até porque o brasileiro está sem dinheiro, não tem crédito. Por que ele vai botar um motor mais caro? Vai botar dinheiro para ficar uma moto mais cara? Para não ter competitividade? Então, na minha opinião, eles já estão vendendo essa moto por 30 mil, pô. Por que eles vão botar um motor mais caro? Então, eu estou tendo uma visão estritamente racional, pragmática do negócio. Então, eu acho que vai ser só um facelift mesmo. Vão manter a potência, não vai perder potência. Vão dar algum jeito aí de botar o catalisador das Playards, dos Pleiadianos, que já chegaram, já entregaram. E vão manter lá o catalisador das Playards. O Diorion não funcionou, né? Eu acho que eles cancelaram o carregamento de Diorion. E é isso. E a outra escuta é... Eu acho que Edu me falou. Edu do canal Mototrend. Eu acho que ele me falou que era a N-Max. Eu acho que foi isso. A N-Max ou A-Max. Vocês querem saber com qual marca que eu estou empolgado mesmo? Com o que vai chegar? Com a Shinerai. Eu estou empolgado com a Shinerai. Tem coisa boa vindo. Eu não vou ficar fazendo hype, né? Tem as motos que vocês já sabem, que já foram previstas, mas não foram confirmadas ainda, porque a gente não sabe data. Tem motos previstas, mas não está dizendo, ó, vai chegar aqui. Uma eu garanto que vai chegar, porque eu já assinei o contrato. Assinei. Está tudo certo. Vai chegar aqui. Entendeu? Uma eu garanto a vocês. Tá? Uma. Tá certo. Essa vai chegar. E por isso que eu digo para você que está aí aguardando para comprar uma moto, espera até o final do ano, espera, espera. Essa moto só vai chegar aqui no canal no final de agosto, tá? Não é agosto de Deus, não. É final de agosto. E eu também não estou botando pilha na Shinerai. Eu quero que a moto chegue de boa, seja montada legal e chegue bem, para a gente poder fazer o anúncio da forma certa, que essas motos sejam liberadas nos concessionários, que vocês possam acessar, comprar. Vou fazer os testes, vou mostrar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas vai ser uma moto com ABS. Isso é muito bom. E vai ser uma moto de 20 cavalos. Não me engano. Eu não sei a ficha técnica, tá? Mas se tudo se confirmar, é uma moto de 20 cavalos. E eu estou esperançoso que essa moto tenha um preço bom. Não sei o preço, não sei a ficha técnica. Eu acho que ela vai ter 20 cavalos. E vai ser uma moto bonita, segura e interessante para o meio urbano. Eu acho que ela não vai ser legal para viajar, tá? Eu acho. Tendo 20 cavalos, eu acho que ela não vai ser legal para viajar. Mas eu acho que ela vai estar em um preço competitivo. Então já está tudo certo. A moto vem para cá para o canal. Está confirmado. Então esperem. Você que está aí. Você que está aqui no Nordeste. Principalmente o pessoal do Nordeste. Espera. Não compra nada ainda não. Espera. Tem coisa boa chegando. Tanto da Yamaha que a nova Lander. Essa Lander repaginada. Vai ser legal. Vai ser legal, gente. A Lander é a porcaria? Não. Vai ser legal. A Lander é a moto do trabalhador. Não se esqueçam, tá? A Lander é a moto do trabalhador brasileiro. Então tem a Lander, que é uma ótima moto. Eu digo que é a moto do trabalhador brasileiro porque ela é durável. Ela tem um custo de manutenção adequado para quem quer trabalhar. Dá para pegar rodovia devagar e sempre mais dá. E ela vai ter essa repaginada. Então para algumas situações a Lander faz muito sentido. Mas só que vai ter moto da Shinerai também. Moto segura. Moto com preço competitivo. Não sei o preço ainda, para dizer para vocês. Mas não vai ser um preço fora da realidade. Vai ser um preço competitivo. Então, principalmente o pessoal do Nordeste. Esperem. E o pessoal do resto do país também. Porque essas motos vão chegar. As motos da Shinerai. Essa moto em específico que eu estou confirmando aqui com vocês. Ela vai chegar, tá? E vai ser interessante. Porque vai dar uma opção para vocês não ficarem presos em Saara 300, Lander. E aí olhando outras opções que são boas também. Por exemplo, NH300 é uma boa. Tá? Então vai dar opção. Mas não sei se essa moto nova da Shinerai é essa que eu vou receber. Ela vai dar para pegar rodovia. Eu acho que não. Tá? Mas vai ser uma moto urbana muito boa. Porque vai ter ABS. Vai ser segura. Vai ser linda. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. Tá bom? Então, mas eu... Se a Lander é só mudar, fizer um facelift, eu não vou... Sinceramente, eu não vou dizer que a Yamaha é ridícula, é bizarra. Eu já estava esperando isso. Eu vou bater palma. Se a Lander chegar bonita, eu acho que ela vai chegar bonita. Eu vou bater palma. Dizendo, ó, show de bola. Uma moto legal, uma moto confiável do trabalhador brasileiro. Legal. Mas é isso. Você espera o que da Yamaha? Não espera o que da Yamaha? Não tem que esperar nada. É isso aí. Entendeu? Eles vão apertar esse motor aí até onde vai. Até onde deve. Até a última gota. A gente tem que olhar para as outras marcas que estão querendo avançar com produtos legais. A exemplo dessa nova moto da Chinera que vai chegar aqui no canal em breve. A gente tem que olhar para as outras marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as outras marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as outras marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as outras marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as marcas. A gente tem que olhar para as marcas. A gente tem que olhar para as marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as marcas que vai chegar no canal em breve. A gente tem que olhar para as marcas que vai chegar no canal em breve.